Além da instabilidade política com a volta do Talibã ao poder, o Afeganistão enfrenta também uma crise humanitária e de saúde pública. Em meio ao caos no país, só uma província ainda resiste ao controle do grupo extremista. Eles estão determinados a resistir ao domínio do Talibã, mas sabem que não vai ser fácil. Ahmad Massoud, líder da região de Panjshir, pediu ajuda das forças aliadas para combater os fundamentalistas. Não teve resposta. Negociar publicamente com os inimigos do Talibã é um sinal que Estados Unidos e europeus não querem dar ao grupo, pelo menos por enquanto. A espera nos arredores do aeroporto de Kabul será em vão para muitos nessa multidão. Para quem não chegou até lá, há pouca esperança. O acesso está bloqueado pelo Talibã. A pergunta agora não é mais quando todos serão retirados, mas quantos serão. A Polônia foi o primeiro país a interromper os voos de repatriação, alegando problemas de segurança. Foi o que motivou a Rússia a retirar cidadãos do país e de nações vizinhas em quatro voos nesta quarta-feira. É uma mudança na estratégia russa, que tinha se aproximado do Talibã e avisado que manteria seus diplomatas em Kabul. O Reino Unido, publicou hoje o jornal The Guardian, vai finalizar sua operação até amanhã. Dominic Raab, o ministro das Relações Exteriores britânico, não negou a informação e disse que o objetivo é usar ao máximo o tempo que resta. A França também deve antecipar sua saída. Em Berlim, a chanceler Angela Merkel disse que os alemães vão continuar até quando for possível, sugerindo inclusive manter operações civis após a saída dos militares. Agora são apenas seis dias até que todas as forças estrangeiras deixem o Afeganistão. O problema da segurança é só um dos muitos que a aliança militar liderada pelos Estados Unidos vai deixar para trás. O avanço do Talibã aprofundou uma crise que atinge em cheio a camada mais pobre e mais fraca dos quase 40 milhões de afegãos. 42% da população do país tem de 0 a 14 anos. Pelo menos 10 milhões de crianças precisam de ajuda humanitária urgente. Um milhão com menos de cinco anos poderão enfrentar desnutrição severa até o fim do ano, alertou a representante do Unicef, braço da ONU para a infância e adolescência. E ainda tem a pandemia, cujos números no Afeganistão se perdem no caos que o país enfrenta. Não há fontes confiáveis sobre doentes e mortos pela covid-19. Mas o ritmo de vacinação no país, que já era lento, caiu 80% nas últimas duas semanas. A única fonte de vacinas é o consórcio COVAX, da Organização Mundial da Saúde, que conta com dinheiro e doações dos países mais ricos. Até agora, segundo a OMS, apenas 1 milhão e 200 mil afegãos foram imunizados. O vírus, o Talibã, a fome, não atrego à vista no destino do Afeganistão.